Chama de ouro, é Sandro Rã, rapaz Passei em frente a sua casa e não te vi Bateu a saudade, aí eu não te esqueci Nem vou te esquecer A voz do coração foi... Isso aí, pessoal, daqui a pouco eu coloco a música inteirinha Pra você curtir aí a música do Sandro Rã, Perdido aqui Estamos aqui em frente da garagem aqui do Hotel Adelson Barros também Aqui é o nosso amigo aí, cantor também Tem umas músicas muito bacanas aí Sandro Rã, pessoal, Perdido aqui do nosso amigo Da TV Rodelas na Bahia, né? Nós estamos em Alagoinha, na Bahia E vamos lá pra Feira de Santana, também na Bahia Aqui, viu? No nosso busco de simulação aí, divulgação aí Quem pediu foi o TV Rodelas da Bahia Do Jackson, viu? O Jackson que é o provedor lá do TV Rodelas Ele que é o esquema lá, tá? Um abraço aí a todos aí E a Virgínia Lula que tá sempre aqui no canal A D Estúdio, RDB Mix, a cantora Iriana Martins e também a cantora Michele Planeta Laura, todos os canais bacanas aqui da nossa área Roberto Teclas, professor de teclado e cantor também Com Stephanie, sua filha, sempre fazendo umas lives Falar em live, já teve live aí, dia 15, hein? Você pode voltar aí que você vê aí Vamos soltar o som de novo, pessoal? E vamos lá pra Feira de Santana Não esqueçam de se inscrever no canal Muito obrigado E vamos lá pra Feira de Santana 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 Eu te vi, tremei o meu corpo Hoje me senti no céu Eu tive vontade de beijar seus lábios com o de mel Quando eu ouço você dizer meu cantor preferido A isso mexe comigo, me deixa assim sem ação Na contramão Meu peito ar feito brasa Lembrando dos seus beijos Eu me afogo em solidão Eu te vi, tremei o meu corpo Hoje me senti no céu Eu te vi, tremei o meu corpo Eu te vi, tremei o meu corpo Eu te vi, tremei o meu corpo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ai, 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 ensina a desgramada E quando eu bebo e choro, o dono do bar tá dando risada É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai, é um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai JNC, Dendetizadora, meu compadre Cícero, Newton, Alman José Bonifácio, galera de São Paulo, tamo junto rapaz Zendro Ré Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da Recaída tá ligando Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante que eu vivo Cê me chama de benzinho Atende aí O Zé da Recaída tá ligando Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante que eu vivo Cê me chama de benzinho E agora pra cantar comigo O moreninho Emizão Mexa comigo Santo Rana Não tô nem sofrência Vê Uma dose pra mudar Minha virada Melhor que você tem Pra ver Se com inspiração E onde para ela vem O empurrãozinho que falta Vai completar essa chamada Atende aí O Zé da Recaída tá ligando Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante que eu vivo Cê me chama de benzinho Atende aí O Zé da Recaída tá ligando Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo Cê me chama de benzinho Valeu, meu parceiro Pode voltar que cê vai ver E temos aí Pra frente aí O resumão, hein É Com todas as fotos em slides Valeu E mais música do Sandro Han Muito bom E mais música do Sandro Han E mais música do Sandro Han